Música Fala meia dúzia Bem vindos Bem vindos A maloca da cena underground Brasileira meus queridos A motinha underground Tudo maravilha com vocês Ai eu to super feliz de estar aqui Porque eu amo esse lugar A Mais uma banda Hoje eu vim trazer As bandas da família motim Então é o seguinte Vai estar aqui em baixo a coletânea Então dá uma olhadinha lá Aproveita Faz um favor pra ti aqui Curte, se inscreve e compartilhe o canal motim underground Além de você fazer isso Você pode também Nos ajudar na nossa querida É Chavepix Perdão que dá uma coçadinha aqui Chavepix Que é motim underground Arroba gmail.com Eu vou acabar fazendo uma música com isso Tô avisando E é o seguinte Hoje eu vim, como eu falei Eu vim trazer uma banda Da família motim underground Pra vocês Meus carinhos Meus carinhos E além de você ajudar a gente Com a chavepix Você também pode ajudar Que a gente tá fazendo uma vaquinha aí O nosso computador resolveu a partir dessa Para melhor É, acontece Nos melhores canais do YouTube Então você pode aí Participar e também ajudar nós Ok? Mas você também já ajuda curtindo Compartilhando Se inscrevendo Sendo membro E é isso aí Bora que o motim só tá crescendo Eu tô muito feliz de estar aqui Eita Eu tô animada Porque daqui uns dias Vai começar eu só falei Bom, vamos lá Chega de falar, Marina Chega de falar Porque dá até coceira Chega de falar Que hoje é dia de banda E a banda que eu vou representar Pra vocês aqui É a banda Mitzan Tô falando certo Acho que é Mitzan Formada em 2016 A banda de Brasília Distrito Federal E é uma banda incrível De heavy metal E é o seguinte, gente As influências da banda São Nightwish Evanescence Lacuna Coil Arc Enemy Tu curte? Tu curte? Tu curte? E pra deixar tudo mais lindo Mais maravilhoso E mais feminino O vocal é da nossa Cristiane Graciano Ah, meu amor É Hum Aqui na descrição Vai tá tudo que você precisa saber Dessa banda Todas as plataformas Tudo, meu querido Tudo, tudo mesmo E você também, minha querida Que está me assistindo Aí do outro lado da telinha Então é o seguinte Ó Essa banda Eu andei pesquisando Ouvindo Porque tem banda Que a gente já conhece Tem banda que a gente Acaba conhecendo Enfim Vai O Brasil Ainda bem Que o Brasil Tem muita coisa Pra mostrar Sem dúvida Nenhuma Isso aí é lindo É maravilhoso Sem dúvida É algo que a gente Fica muito feliz De trazer aí Não, né? Eu falei da vocalista Porque já aconteceu Se você terminar meu vídeo Você já entra aqui na descrição Dá uma olhadinha na banda Vê o que você achou Volta no meu vídeo E coloca aqui embaixo O que tu achou Dessa banda Que é muito, muito, muito foda Beleza? Além disso Que eu falei Que eu ia dar um recado Aqui pra vocês Que é bem importante E eu vou fazer Esse recado aqui Em todos os vídeos Pra esse fest Bombar É o fest Do Motinho Underground Eu não tô preparada Pra isso Eu tô pensando Até que modelita Eu vou estar Porque é o seguinte Eu quero estar presente Nesse fest Na minha casa Tomando minha cerveja Mais assistindo esse fest Online Que vai ser incrível E é o seguinte, gente É vídeo de 20 minutos Estamos já com o folder pronto Desse, desse, desse fest E vai ser Meu querido aqui Já falou que vai ser Insano Então é o seguinte Quer participar desse fest? Aqui embaixo Vai estar toda Na descrição Além da banda Que eu falei pra vocês hoje Vai estar Toda a descrição No Motinho Underground Pra você entrar em contato Com a gente Poder mandar o material De vocês E poder a gente Vocês poderem estar aí No fest Do canal É muita coisa Pra falar Do canal Motinho Underground Beleza? E eu agradeço As bandas Que já vieram Querendo participar Desse fest Então vem Vem com tudo Vamos fazer esse fest Ficar enorme E fazer a galera Curtir Compartilhar o fest E vai ser incrível Porque ainda Meus queridos É bem importante Frisar este conteúdo Não podemos sair De casa Ainda não temos fest Ao vivo Não temos fest É... Né? Não temos ainda Não estamos podendo ainda Sair de casa Então não se esqueçam Meus amigos Os festes online Foi o que manteve Aí muitos canais E muitas bandas É... Aí em 2020 E 2021 Trazendo sempre o melhor E eu fico muito feliz De ter participado De certa forma Dessa pandemia Que querendo ou não Muitas bandas Aí voltaram Com tudo na pandemia É... Fizeram trabalhos Na pandemia E mostraram Que não foi a pandemia Que parou O metal O rock O hard rock O death O trash Enfim O black metal Que trouxe sempre Muita coisa boa E é isso Eu me despeço desse vídeo Porque senão Esse vídeo vai ficar imenso Mas faz favor Que eu te falei Curte a banda E depois você vem aqui Nos comentários E me fala O que vocês gostaram O que vocês acharam Da minha edição Que eu achei Incrível Meus queridos Incrível Um beijo Até o próximo vídeo Aqui Com a Lória do Metal No Motinha The Ground Eu tô falando alto Porque eu tô com o ventilador ligado Fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.